Mataram vocês ai! Alguém gostou do duro Só o pronóstico morreu era inocente David Jones Não, eu to tranquilo O zero também era Não, eu to tranquilo, eu tenho nada a ver com isso não Eu fico bolado pra pagar um doze na mão Doze na mão Mata mais alguém Mata dois Bruno gameplay Bruno gameplay, tá de acusação? Cadê a Golden? Dá Golden Gostei Gostei Não tem Golden não Sumiu? Ele ouviu a Golden saiu correndo Eu to aqui Mata 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 Tudo bem Anotei Ele nasceu Era ele Cadê? Eu anotei Deixei anotado hein O cara terrorista O cara terrorista O cara terrorista ta querendo falar O Bruno pegou o hack do Crash Agora é só o Bruno O cara O cara sumiu do mal Fala Golden não O Bruno se treme todo Vamo lá 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 Eita aqui cara, é um punch man do caramba ai cara Eu sabia que o meu drama existia Então é o Bruno Gameplay, é o Bruno Gameplay Meu, o Bruno Gameplay ta morto Ta morto por nada Ah tu quer meter o louco Bruno cara, acho que a gente é trouxa Eu vou ficar carregando o corpo do Piccolas hein galera Carrega galera O Sinks ta ai hein, o Sinks chegou Fala Essa aqui vai ser minha saideira viu galera Vai ser minha saideira Vai ser minha saideira hein Vai ser minha saideira Cadê o Bruno cara Ah com tiro mano OTAARIO Eu dei dois cara, eu dei dois tiros em você e tu não morreu Eu dei um só Que que tu ta aqui, zero, zero, zero Descer uma porrada nesse Descer uma porrada nesse Descer uma porrada nesse otário Descer uma porrada nesse otário Descer uma porrada nesse otário Oanie Ozan, ozan, osan Cuidado Como essa me da usan cara Acaba de ir Menor David Johnus fala eu eu acredito que sempre acerta Caral процесс Caralho O oon Quem é que ta aqui Uman Você me matou o detetives Acho queue não vi rapolo Da economia David Johnus reviveu Davy Johnus reviveu Joga o corpo do safari, joga o corpo do safari É o sanitário Eu vou carregar, eu vou carregar Joga ai só escondendo Desalva, desalva, desalva Desalva ai, joga no fogo porra Desalva o fogo da porra Vai virar carvão Desalva essa porra Eu Opa Alguem ta tentando entrar Vai colocar você em a errada Oxe, oxe, oxe Mato o cano não, mato o cano não Mato o cano não É o David Jones É o David Zan porra Os Zan é um imbecil cara Que maluco imbecil do caralho Que maluco imbecil do caralho A gente te matou cara Ai ai ai, chegou, chegou o meliante Fui lá, meti Bem feito filha da puta Caralho Vai te fuder, vai te a merda Porra Mata geral a toa ai também Eu acho que é o Zan, eu acho que é o Zan O cara ta mudando essa ai Que absurdo Aparecendo no canto Tentando reviver Tentando reviver la Pega ele, pega ele, vem comigo Tô aqui por Ai Tomei o Neodotico Nossa ele tava fulvido Ele tava fulvido Ele tava fulvido Passou em vida Essa skin ai é complicada Eu tomei um sanduiche dos dois traidores Eu tava matando um e o outro me pegou pelas costas Tá ligado É que eu passei Não, quando o Bruno acho que passou de mim eu falei Vamos acabar com esse cara aqui agora Nesse instante O Sink, você ta ai? Acho que sim, mas eu pedi mídia física Deve ta chegando daqui a pouco É porque o Fred do Japão é muito bom Ele perde e agora já chega Se eu for depender do jogo aqui no Brasil Eu só jogo em janeiro É que eu pedi aquela versão com a pokebola Com a pokebola Vem o Mio, puta merda Vem o Mio cara Dava Ai vamos ver né Se eu morrer eu dava hein Era mais fácil eu ir ali na loja comprar né Mas pedi na Amazon né mano O aguentar tá bom O Dava parou O Dava tá paradinho ali ó Acabei de trocar a skin Troquei a skin Ah tá, não, tá bom Justo, justo, melhor Porque aquela ali tava complicada mesmo Quem é o detetive? Eu É o Sam Eu sou ino Eu não tenho a cara Mas eu não entendo a porra O Caio tava dentro do bagulho escuro Ó, ó, eu vi, eu vi Eu vi O Brulógico ir mandando granada Matei Ele era inocente Matei Mas ele jogou granada nos outros É proibido jogar granada agora Como assim cara? A gente tem preconceito com granada aí O cara tem preconceito com granada Eu não entendo mano O cara é granadafóbico Jogar uma granadinha ali Você morreu uma x Você morreu uma x É só um negocinho É só um negocinho Olha só Olha só O meu governo Olha só O Bruno Gameplay tá fazendo emoticon aí ó Eu não vou não hein Eu tô com bolsa de cocô Que isso Bolsa de cocô Nossa Tava tirando no seu rabo cara Tava tirando no seu rabo cara Tava tirando no seu rabo Caramba Eu sou o Bruno Gameplay de novo é foda hein Não O Bruno tá de hacker de assassino É o Bruno Gameplay de novo Não eu sou inocente cara É o Bruno Gameplay de novo Não Sem acusação negana né Tem que me acusar Pega Golden Gutt Eu quero a Gutt Eu quero a Gutt Eu quero a Gutt Eu quero a Gutt Cadê a Gutt Cadê a Gutt? Chama a Gutt É o DJ era Inno Era Inno Era Inno boa Aqui é a Gutt O Caio que é a Gutt Dá pro Caio Cadê o Caio? Ah não Não Ai ó Que aconteceu mano? De rabo rumo porra Matei ele antes de explodir Matei Matei Caraca 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 Salvou hein Salvou hein Como é assim me matou antes de explodir? Vai tomar Orokuza Caralho Caralho Não foi DJ Eu achei que era o pro gameplay Golden Gutt pra que? Como é a Golden Gutt? É o Armas X0 É o Armas X0 Ele ta Stealth Magui ta de Predador Ih Predador Eu vou ficar com o corpo do Caio aqui Pra ele não fazer o Spring Lava e Lava Girl Tu mano cussa? Como assim mano? Eu ia matar tudo tudo brother Caralho eu tava olhando Cara me matou Eu vi você olhando Então eu tava olhando Que nem todo mundo Aham Caraca No último cara Essa foi inédita Eu não sabia que dava fazer isso não Que absurdo É simplesmente A gente tinha todo mundo ali E a gente ia ganhar o jogo Moleque Moleque O meu desespero Você não ta entendendo o meu desespero Eu fui pra esquerda As grades Eu fiquei preso nas grades Que não da pra sair Agora eu vou explodir aqui Cara eu falei Eu vou atirar nele Caralho que absurdo mano Eu ia matar todo mundo A gente ia ganhar o jogo Tá na frente Tá na frente Com cuidado Foi incrível Foi incrível Não foi incrível Eita Eita O Sun simplesmente estragou A play belissima É verdade O Sun é um bom detetive então O Sun estragou Ó o Bruno Acho que Eu jogo o canal nos outros Vai tomar barba porra Comer chumbo Jogo o canal nos outros Tomar granadinha Pô É eu me fodi né Boa boa Caraca o Sun nunca mais mandou presente No pokémon go mané Oh mandei esses dias vei Mas eu quase não to abrindo vei To Eu e o Sun são muito tecido Nossa aqui ta foda vei Eu sou craco Caraca perai Ih vai rolar Ih rapaz Fantasma Acabou? Acabou 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 Eu to doidão aqui Tô muito crazy Tô muito crazy Tô rolar Agora o Sinks entrou então agora né Tô Tô dentro Ah acho que eu vou sobreviver hein mano Aí só falta o Caio ser o traitor aí fodeu Moleque a girra bomba eu vi Eu vi Eu vi a fagulha tal O Lucas Siqueira perguntou Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi O Lucas Siqueira falou Tava Quando vai ter outra Mandou estrela e falou Quando vai ter outra lava de arque Cara semana que vem algum dia vai ter Relaxa calma Calma aí Relax Achei que fosse perguntar de um vídeo que você já fez Aí você levanta Que isso? Que que é isso? Ah cara Para com essa granada aí velho Não fui Não fui Não fui Não fui Tiro velho Tão me dando tiro Que isso? Tocou de vida Quem é o Bruno? É o Bruno Pera 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 Que fique bem claro Que fique bem claro É o Bruno Gameplay que ele ta falando Tô longe de todo mundo E o Oscar Como é que tua cara de pau assim Bruno? Não Sai fora Ô Zero Tô longe de todo mundo cara Caralho É É A gente faz vício Eu to longe de todo mundo Fomos vítima Fomos vítima do golpe Fomos vítima do golpe Fomos vítima do golpe Tô tomando tiro aqui em baixo Golpe é o Bruno Acho que ele não jogar pressão de mim Golpe não republicano Me dá Godengren sim Eu vou matar o Bruno agora Ixi Não É o Bruno Bruno não viu o Godengren já vazou Pega o Godengren não Pode falar pra ele pegar Cadê ele? Me dai Me dai Ta comigo aqui Vem cá Onde é que você ta? Ele ta no corredor aqui Eu to aqui com o Sam Calma Eu só vou jogar Godengren Ta em péssima companhia né Que disso passagem Caralho Caralho O Sinx ta de dolinho irmão Nossa Ah cara O Sam 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 Eu to aqui Eu não conheço tanto o jogo Mas vamo lá Eu to na salinha da Jihra A salinha que o Kai tentou estourar a Jihra Então vem pras escadas aqui Da morrer Atira Atira ai cara Mano é muito Bruno Eu sou cara Não ta muito nítido isso não Eu to achando incrível você querendo jogar a roupa acima de mim Tá porra Realmente né Ta ficando feio Não ta ficando feio Eu amachinho falamos Bruno né Tem dois Brunos né Então né Realmente É muito gameplay Vem cá Gênero gameplay O Simx Tu ta acreditando nesse comédia ai do teu lado Cara eu já poderia ter matado pra mim Tô com a dose de mirada na cabeça dele aqui mano Pode mirar Pode matar se quiser Ai ai ó Aqui ó Noooooooosssss Caralho O Dolinho virou estatística Merda aí merda aí merda Aeeeeee Aaaah Puruma Puruma Tá bom Oxi Aaaaah O Twitch No o Twitch O Didi Não galera Alô É o Diidi É o Diidi Afk Teclamata ele Que postwitch é essa O Sinx Simx Só uma coisa pra explicar você Volta Sam Volta A gente mudou várias coisas No jogo Agora quando você é terrorista ou detetive Quando você aperta C Tem uma carta que é um AIS E essa dá uma porcentagem pra você ressuscitar Então é bom comprar comprar. E no caso do terrorista, tem um monte de item novo que você tem que olhar e ler cada um que faz. Tem muito gadget novo que faz coisa diferente. Mas o bagulho de ressuscitar é o mais usado. E você pode ressuscitar o amigo também se você for terrorista. Tem um dos ícones, é um coração com uns maizinhos. E aquilo ali é o defibrilador se ressuscita os amigos.